Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo pra mais um vídeo galera Bom, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma continuação das minhas análises do PES 2018 Exatamente, estou com um game aqui na minha casa, estou fazendo testes direto E hoje eu vou falar pra vocês como é que tá o modo rumo a estrelar Todos os modos mais pedidos por vocês, e é hoje galera, hoje eu vou falar pra vocês como é que tá tudo de novo nele, beleza? Eu já fiz um vídeo falando sobre a Master League, sobre a jogabilidade Se vocês preferirem, entra no canal e dá uma olhada que foram os dois últimos vídeos, estou precisando de um card aqui em cima também Ou então vê esse vídeo até o final que eu vou estar deixando na tela final, mano, beleza? Bom, eu estou soltando coisas, muitas coisas do PES 2018 E aqui no canal eu estou soltando informações, porque eu não posso soltar imagens, porque senão eu vou acabar tomando strikes Então o que eu estou fazendo? Estou postando lá no meu grupo no Face, cara, temos um grupo do canal É o primeiro comentário fixado aqui embaixo, fazendo no nosso grupo, que eu estou postando coisas do PES 2018, beleza? Imagens e tudo que vocês quiserem saber eu estou postando lá, beleza? Bom, dia 12 eu vou estar sendo disponibilizado a trazer gameplays, então dia 12 já tem a primeira gameplay aqui pra vocês, tranquilo? Então mano, essa iluminação, esse cenário todo zoado, eu ainda vou melhorar, cara Pro próximo mês eu vou melhorar tudo isso, então vai tudo evoluir aqui no canal, mano, beleza? Bom, o que vocês querem saber é do vídeo de hoje, né, velho? Então vamos lá começar sem mais enrolação Bom, vamos lá começar a falar como é que está esse novo Room Aestrelato, pessoal, vamos nessa Bom, nós sabemos que praticamente o Room Aestrelato é um remake da Master League A única diferença que eu vou te dizer mesmo é que você um joga com o treinador ou você joga com o jogador Porque todos os anos vemos que a Konami, as novidades que tem pra Master League, eles normalmente incluem para o Room Aestrelato também Só que esse ano não foi tanto assim, né, pessoal? Tem algumas coisas diferentes que só foram incluídas para um modo, por exemplo, que eu vou falar nesse vídeo Eu estive jogando para as duas gerações, a nova e a antiga E vou dizer pra vocês que as duas gerações pela primeira vez estão completamente diferentes desses dois modos É claro que a antiga está muito inferior, pessoal Se vocês quiserem, dia 12, ou seja, depois de amanhã Eu posso estar trazendo uma gameplay da antiga geração no Xbox 360 do PES 2018 no Room Aestrelato Se vocês querem que eu traga Bom, vamos começar a falar o que importa, que é sobre a nova geração A nova geração está dessa forma Vocês entram normalmente, vocês criam um personagem como vocês sempre criaram O estilo de edição do PES 2017 Se manteve com novas chuteiras e etc Aí depois que vocês criam o seu jogador Vocês vão lá no... Selecionar o seu time, né? A liga, no caso, que você quer começar Aí você cai em um time aleatório Só que o que eu percebi? É que em cada posição, você meio que tem um time padrão pra você ir Cada posição que você for escolher, você sempre irá pra aquele time Por exemplo, você escolhe um ponta Você irá sempre pra aquele time, sempre que você começar a carreira como ponta Você irá pro São Paulo, por exemplo Eu comecei duas carreiras na mesma posição Só pra ver se isso era verdade Eu comecei duas carreiras como segundo atacante E as duas carreiras eu fui para o Havaí, pessoal Então é uma certeza, se você começar como segundo atacante Você irá jogar no Havaí Eu não sei as outras posições que eu não estive testando Do Brasileirão, pelo menos Mas isso é uma coisa que não tinha nos outros anos, eu acho Beleza, e a próxima coisa É que você, quando é contratado por um clube Não mostra mais você entrando no estádio e batendo um zilelezinho E agora realmente eles mudaram, pessoal Eu preferi, eu vou falar a verdade, que eu joguei pras duas gerações E eu preferi o da antiga, por incrível que pareça Porque o da antiga mostra você sendo apresentado numa coletiva de imprensa E eu acho bem mais real isso Da nova, como é que está então, Manoel? Mostra você numa cena, numa cutscene Lá no vestiário, amarrando a chuteira Me quis ir preparando pra entrar em campo E mostra a seguinte mensagem Você foi contratado por tal time É isso que aparece, pessoal Eu não vou falar que daqui é ruim, cara Mas eu vou falar que eu preferi Você sendo apresentado numa coletiva de imprensa Eu acho realmente mais real Beleza, depois disso você entra no menu Que o menu é totalmente o mesmo da Liga Master, pessoal É o menu que eles botaram na Master League E eles botaram no Master Classic, assim como é todo ano Uma coisa que me surpreendeu foi a facilidade, mano A facilidade com que você vira titular, cara Isso não existe, Konami Porque você simplesmente já começa Provavelmente se você for em um clube maior Você faz um jogo de reserva Se você já for bem, você já vira titular Absoluto Então isso é uma coisa que realmente não me convenceu Mas eu tenho certeza que o que vocês estão esperando pra ouvir É enquanto a entrevista, as cenas do vestiário Então vamos lá falar sobre isso É claro, pessoal É o que eu tô falando que foi as minhas primeiras impressões Eu só fiz uma temporada Então eu não sei como eu falar o que tá tudo Tipo, você sendo o melhor do mundo Porque eu ainda não cheguei nesse ponto Bom, o que eu vi é que não tem entrevistas, cara No Ruma Estrelato não tem entrevistas Você não dá entrevistas como dá na Master League Então realmente as novidades foram as cenas dos vestiários Que estão realmente muito, muito interessantes, pessoal Por quê? Porque essas cenas do vestiário variam Dependendo da situação do clube Ou então até da própria partida, cara Por exemplo, se o time está em uma crise Entre aspas E aí o clima não está bom Mostra uma cena mais pesada dos jogadores Meio que... Como o tipo, o técnico dando broncas nos jogadores Cobrando E até cobranças do próprio capitão da equipe Então isso é realmente bem legal E também, se o clima estiver mais leve Mostra o treinador entrando lá Cumprimentando vocês Dando uma resenha antes da partida Ou então se eu, a partida, sei lá, uma final Mostra eles fazendo meio que uma rodinha ali Que nem tem já no FIFA, né, cara Só que não no vestiário Mostra eles fazendo uma rodinha Incentiva Assim como já tem aqui na Vida Real, por exemplo Então isso é bem legal Ver que essas cenas do vestiário variam Dependendo da fase da equipe E essas cenas não rolam em todos os jogos, beleza, pessoal? Só rolam realmente quando tem um pretexto Quando vocês estão em crise, por exemplo Então quando vocês estão muito bem Quando tem uma final e coisas do tipo E realmente, pelo que eu percebi E está bem mais complicado De você ser convocado pela seleção Porque no Brasil 27 Uma coisa que eu sempre falava É que você era muito simples Convocado pela seleção E não é assim que funciona na vida real Você simplesmente fazia alguns jogos bons E simplesmente você já era convocado Assim como na Master League Você já virava técnica da seleção tão simples Eles incluíram uma dificuldade nisso, pessoal Você realmente tem que se destacar no seu meio Tem que ser um jogador fora do normal realmente Para você ser convocado pela seleção E quem sabe até ser o melhor do mundo Eu fiz uma temporada inteira E eu não cheguei nem perto de ser o melhor do mundo, né, cara? Então, pessoal Eu me sinto a me dizer Que foi só isso que eu percebi no jogo Nessa primeira temporada que eu fiz Não teve muitas coisas diferentes Que eu percebi em comparação ao ano anterior, cara Então, realmente os destaques Ficaram por base das cenas do vestiário, velho Então, bom, pessoal Acho que isso foi o que você achou Você curtiu O que eu falei nesse vídeo Basicamente é isso que tem de novo No Master Lato, galera Não espero grandes coisas Que provavelmente Esperamos que eles só vão mudar Alguma coisa realmente No PES 2019 Bom, galera Isso foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever Para não perder os próximos vídeos de PES 2018, cara Vou trazer gameplays e informações Durante todo esse ano, cara Então, é só que você Fica por dentro de tudo Que rola do PES 2018 Informações e gameplays Que eu vou tentar fazer o máximo Para você apreciar as gameplays Mais foda para vocês, beleza? Entra no nosso grupo no Facebook Que lá você vai ver imagens do PES 2018 E, velho Eu ficando por aqui Deixa o seu like aqui embaixo Que não esqueça Que é muito importante Até a próxima E, falou Tchau Tchau